E aí, beleza? Rafael Marques aqui. Hoje eu trago um vídeo um pouco diferente do conteúdo que eu costumo fazer para o canal, é um vlog. Eu não imagino que haverá uma grande frequência de vlogs, mas vez ou outra é interessante para que eu possa ter uma comunicação mais direta com os inscritos e até mesmo as pessoas que estejam visitando o canal por acaso. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todo mundo que já colaborou com comentários, curtindo e principalmente se inscrevendo no canal, porque hoje o canal bateu a meta dos 100 primeiros inscritos. O canal ainda está engateando, obviamente, não é nada perto do que a gente já tem em relação à audiência de qualquer outro youtuber dentro da plataforma, porém é um pré-requisito para que se tenha a URL personalizada. Então, você já pode agora acessar o canal digitando diretamente youtube.com.br leonheartgames e aproveitando essa oportunidade, falar o porquê que eu escolhi esse nome para o canal. Leon Heart é um nick que eu adoto já há alguns anos e eu vou colocar aqui, colocar, falar, não colocar não, desculpa, vou falar para vocês os motivos pelos quais eu adotei esse nick. O primeiro motivo, a sonoridade do nome, eu acho muito bonito a sonoridade de Leon Heart, certo? O segundo ponto, ele faz alusão a Lion Heart, que é coração de leão na tradução literal, fora o simbolismo do próprio leão, que não apenas é o meu signo, como tem toda a questão de ter uma aparência de força, de liderança, de segurança. Então, eu gosto muito da figura do leão, do animal, no rei da selva, como se diz. Em terceiro ponto, seria a história do rei Richard Lion Heart. Eu escrevi aqui uma breve sinopse, caso alguém se interesse pela história, é bem resumido mesmo. Eu vou ler para não correr o risco de falar errado alguma coisa, ou mesmo gaguejar, certo? Richard I, sobrenome Richard Lion Heart, nasceu em 8 de setembro de 1157 e faleceu em 6 de abril de 1199. Foi rei da Inglaterra, duque de Normandia, me desculpe se o nome não foi a pronúncia, conde de Anjou, dentre outros títulos. Seus modos cavalheirescos e suas proezas na terceira cruzada, cruzada esta motivada pela captura de Jerusalém, por seu companheiro de batalha Saladino, no ano de 1187, fizeram dele um rei popular em seu próprio tempo, assim como um herói de inúmeras lendas românticas. A primeira vez que eu li essa história, eu gostei muito, achei muito massa, também pela figura de um personagem cativante, que faz a diferença dentro da história. Se você gostou e quiser saber mais, eu vou colocar na descrição um link de documentário aqui no YouTube também, a respeito do Richard I, desse rei. E por último, e igualmente importante, o sobrenome do personagem Squall, da franquia Final Fantasy. No caso, o Final Fantasy VIII. Eu sei que muitos, inúmeros, milhares de pessoas se apaixonaram a partir do Final Fantasy VII, mas pra mim tudo começou no VIII, porque eu gostei muito do enredo. Foi um avanço nos gráficos na época do PlayStation, né? Você tinha os gráficos ainda muito quadrados, e chegou o PlayStation 1 e fez uma revolução na época. Ainda que é bem bizarro se comparar da tecnologia que a gente tem hoje de gráficos, mas na época foi um negócio que eu fiquei completamente encantado. E o jogo tinha quatro CDs, eram horas e horas, inúmeras quests opcionais, um enredo espetacular em volta dos protagonistas. Então isso também foi um dos games que mais marcou a minha infância, barra adolescência, na minha vida como gamer, certo? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado a todos vocês que já participam do canal, que já são inscritos. Continuem colaborando. Eu estou querendo trazer material de outros jogos também, mas eu estou na dúvida porque eu não encontrei jogos assim que realmente estão me dando tesão pra fazer material, etc. Por muitos anos eu joguei o LoL, mas é uma comunidade completamente tóxica, então eu abandonei o jogo. Consegui elos altos, mas simplesmente não dava. Era muito mais estressante do que divertido. Acho um jogo espetacular. Queria muito voltar a jogar, mas vez ou outra eu instalo, vou jogar uma partida casual e eu já lembro automaticamente do quanto a comunidade é tóxica e eu abandono o jogo de novo, já desinstalo pra não correr risco de passar raiva. Não sou um grande fã de Battle Royale. Eu sei que tem aí vários jogos que estão no hype, né? Tem o PUBG, tem o novo agora, que eu esqueci, tá meio fugindo o nome, que é a de FPS, é uma mistura de vários jogos juntos. Só que, enfim, eu não sou um grande fã de Battle Royale. Se você tá jogando algum jogo, quiser deixar aqui nos comentários, achar bacana, por favor me indique. Eu tô procurando games novos pra jogar fora o Ragnarok, tanto pra produzir material, quanto pra obviamente me divertir, né? Porque eu gosto de variar todos os jogos. E pode ser qualquer gênero. Não precisa ser RPG, não precisa ser MMO, pode ser ação, aventura, pode ser stealth, pode ser qualquer coisa. Se você acha um jogo massa, atual, de preferência os gratuitos, porque, enfim, o canal ainda não dá nenhum retorno, eu tô evitando ter gastos com jogos. Eu vou agradecer muito, se você puder contribuir com isso também. E eu acho que eu falei tudo o que eu queria falar. Espero que vocês estejam gostando do trabalho, já recebi feedback de muitas pessoas, vou continuar produzindo vídeos. Tô gostando muito, já tive outros canais do YouTube, sempre gostei de produzir isso, conteúdo, né? Só que eu nunca tinha achado uma coisa que realmente me desse uma certa paixão de produzir. Sempre quis trabalhar com algo relacionado a games. Não virei desenvolvedor de games, nem nada do gênero, mas eu pelo menos posso me divertir jogando, compartilhar o que eu sei, ou mesmo só trocar uma ideia sobre jogos e afins. Vou ficando por aqui. E é... Tudo que eu posso dizer é repetir o obrigado. Até mais, um forte abraço.